Sábado de jogos e movimentação no mercado! Fala aí, tudo bem? Bom sábado que tá cheio de jogaços pra você curtir. O Bayern de Munique faz um jogo duríssimo contra o RB Leipzig às 2h30 e precisa vencer pra evitar a aproximação do Borussia Dortmund, que tá seis pontos atrás. Nos bastidores, o clube tá com dificuldades pra renovar com o Gnabry, que já é observado de perto pelo Real Madrid, Liverpool e Barcelona. Na Itália, o grande jogo da rodada é o Clássico de Milão. A líder Inter quer abrir ainda mais a vantagem de quatro pontos com um jogo a menos que o Milan, adversário desta tarde, e o Napoli, segundo colocado. O Milan, que tá em terceiro, quer diminuir essa distância pra apenas um ponto e acirrar a briga pelo título que eles não vencem desde 2011. Terminados esses jogos lá na Europa, começam-os aqui no Brasil. O Cruzeiro entra em campo pelo Mineiro contra a Caldense e quer vencer pra esquecer a derrota no Clássico contra o América no último jogo e não correr o risco de terminar a rodada fora do G4, grupo que classifica pra semifinais do Mineiro. Hoje, a Raposa não conta com Sidney lesionado, William Oliveira com Covid e Vagninho, que foi expulso no último jogo. No mesmo horário, o Inter joga pelo Gauchão. O Colorado enfrenta o Ipiranga desfalcado de Tyson, Gustavo Maia e Johnny. Enquanto isso, o clube segue no mercado. Ontem foi anunciado o acordo pelo volante Gabriel, do Corinthians, e mais tarde o Inter fez uma proposta por Marrone, ex-Galo e Vasco, que atualmente está na Dinamarca. A proposta seria de empréstimo com opção de compra. Cairia bem no Inter? E o técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, foi diagnosticado com Covid-19. O comandante dos Blues já está em isolamento e espera testar negativo a tempo de embarcar com a delegação pra disputa do Mundial. Ele não esteve presente na vitória dos Blues pela Copa da Liga inglesa de virada diante do Plymouth. Será que vem mais desfalques por aí no Chelsea por causa de Covid? Disso eu não sei, mas eu sei que você fica sabendo de tudo aqui no Lance Rápido.